E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês dois apps incríveis para Android pra que você consiga dobrar a sua bateria ou pelo menos aumentar bastante a quantidade de tempo que ela vai durar, tá? O primeiro app é esse aqui, Pixel Battery Saver. O que esse app faz? Ele desliga alguns pixels da sua tela, consequentemente você economiza a bateria. A coisa que mais gasta a bateria no smartphone é a tela, então com esse app você consegue economizar. Aqui tem três opções, tem essa opção aqui pra você ativar o app e ele iniciar junto com o seu smartphone quando você ligar. Tem aqui essa opção pra mostrar notificações e o que importa é isso aqui, ó. Esse botão aqui. Clicando aqui, automaticamente ele desliga alguns pixels e pronto, a sua tela vai economizar bateria. E o segundo app é esse, o GreenNith. O que esse app faz? Ele desativa apps que rodam em segundo plano. Pra quem não sabe, diversos apps do Android rodam em segundo plano e isso vai consumindo muita bateria, porque eles vão pegando das internet, do seu 3G, do seu Wi-Fi e quando você vê, pronto, já foi um monte de bateria. Então você vem aqui, ele analisa quais apps estão em segundo plano, você clica nesse Zzinho aqui, ó, e automaticamente ele coloca o app em modo de hibernação, tá? É basicamente isso. Então, vou deixar o link pra hoje, os dois apps aí na descrição pra quem quiser baixar e testar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.